Como ganhar dinheiro com o YouTube sem gravar vídeos? Oi, eu sou o Bruno Luiz do blog LíderdasVendas.com e nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que pode te ajudar a ganhar dinheiro com o YouTube sem gravar vídeos. Fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal, pessoal. É de graça, não paga nada. E deixa aquele like pra gente se você gostar desse tipo de conteúdo, ok? Agora chega de enrolação, roda a vinheta. Pessoal, é o seguinte, preste atenção, peguem papel e caneta, porque eu vou te falar aqui pra vocês, pra vocês irem anotando, pra vocês aplicarem, pra vocês conseguirem ganhar dinheiro com o YouTube sem fazer vídeos. O seguinte é esse, essa estratégia você vai ter que fazer constantemente que vai dar resultado. Existem diversos canais aqui dentro do YouTube, diversos não, milhares de canais dentro do YouTube que utilizam dessa estratégia para ganhar dinheiro através da internet e sem aparecer e sem gravar vídeos. Olha que top! Você gostaria de ganhar dinheiro fazendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui, mas existem diversos canais e diversos nichos que você pode expandir essa ideia. Então preste atenção, você pode fazer um canal de gatos, por exemplo, gatos engraçados. Você pode upar vídeos, pegar vídeos do Criate Commons, é livre de direitos autorais. Você pode pegar aquele vídeo do YouTube, baixar e reutilizar ele no YouTube. Você vai fazer uma edição simples, qualquer editor, existe diversos editor aqui, onde você pode baixar e você fazer uma edição simples para colocar ele de novo no YouTube. Calma que eu vou explicar bem direitinho pra vocês como funciona essa estratégia. Mas se você quiser saber dessa estratégia e além dessa, outras estratégias de marketing digital para ganhar dinheiro através da internet, eu vou deixar o link na descrição de um curso de um colega meu chamado Alex Vargas, que ele explica muito bem como funciona trabalhar através da internet. Vamos lá, vou passar o passo a passo aqui pra vocês. Anote, você vai lá no YouTube, entra lá, digita gato engraçado. Você procure digitar gato engraçado em inglês, por exemplo, tá? Porque você vai pegar vídeos de fora, pra não pegar vídeos aqui do Brasil mesmo, pra tá reupando dentro do YouTube. Pro YouTube também não achar que você tá copiando tudo. Então, pegue vídeos de fora, você vai lá, filtra lá, você pega lá do Criate Commons, upa esse vídeo, tem um site que eu vou passar aqui, vou deixar aqui pra vocês. Vai tá bem aqui, ó, vou deixar aqui pra vocês e também vai estar na descrição deste vídeo. Esse é um dos sites que você pode baixar vídeos no YouTube, mas tem centenas de sites que você consegue pegar o link do vídeo e baixar através desses sites. Eu vou deixar só um aqui de exemplo, tá? Pra gente completando as aulas. Fez isso, baixou, você vai jogar no editor e vai editar esse vídeo. Você vai tirar algumas coisas e acrescentar outras. Ou você pode fazer uma copilação de vídeos de gato engraçado. Você pegou um vídeo de um minuto lá, aí você pega um outro de vídeo de gato. Um exemplo, tá, pessoal? Eu dou o exemplo de gato aqui, mas use outra estratégia também. Use pra músicas relaxantes, use pra cachorro, use pra cavalo, use pra qualquer ideia que você tiver. Isso é só um exemplo que eu tô passando pra vocês. Aí você upa vários vídeos e faz uma copilação. Coloca quando você editar tudo, junta tudo eles. E cuidado com as músicas. Tem músicas que tem direitos autorais. Pega uma música sem direitos autorais. Você consegue também na biblioteca do YouTube, músicas sem direitos autorais. Você pega música animada lá e coloca também dentro do seu vídeo, ok? Tudo isso até agora você não gravou nada, você não apareceu e você só tá pegando vídeos que já foram produzidos e organizando pra fazer um vídeo só pra colocar dentro do YouTube. Nada mais além disso. Mas você vai ter que fazer essa estratégia constantemente, constantemente. E se você, ó, ó, essa aqui é top, presta atenção. Se você quiser, você pode ir até a Hotmart, uma plataforma de produtos digitais, e pegar um produto que agregue naquele vídeo e colocar na descrição. E colocar lá também na hora da edição uma chamada para a pessoa visitar os links da descrição. E nesses links da descrição tem o seu link de afiliado para um produto relacionado ao seu vídeo. Por exemplo, você pega lá, que nem no caso que a gente deu o exemplo aqui de gato. Você pega lá produtos, ah, de adestramento de gatos, produtos de cuidados com animal, gatos, essa coisa. Então você pega lá esse, se afilia esse produto, pega o link e joga lá. E consequentemente você vai pegar mais, vai pegar views no seu vídeo, você vai conseguir monetizar o seu canal. E além da monetização, você vai estar ganhando dinheiro como afiliado. Você pode até começar a vender como afiliado antes do seu canal ser monetizado. Olha que top essa estratégia. E muitas pessoas fazem isso e muitas pessoas utilizam dessa estratégia. O YouTube está aposentando as pessoas mesmo. Mas você tem que ser constante, você tem que fazer isso diariamente. Posta lá um vídeo todo dia, seja irregular e no mesmo horário. Upa o vídeo lá, edita, sobe para o YouTube, programa ele lá. Todo dia você faz um desse aí. Daqui um tempo você vai ver, vai começar. Algum desses vídeos vai bombar e nessa que bombou, um vídeo puxa o outro. Então o canal cresce e você monetiza o canal e ganha como afiliado. Olha que top, que show de bola. Eu mereço a sua inscrição e mereço o seu like, não é não? Então agora você vai, coloque em ação essa estratégia e depois vem me contar se deu resultado ou não. Espero ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Agora só falta você se inscrever no canal. Ative as notificações para você ver os nossos próximos vídeos. E eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Tchau!